Ah, o Liminha é burro. Cara, eu nunca falei que eu sou burro. Quem me acha burro é que é burro. Eu não sou burro. Nunca falei que sou burro. Eu não sou burro. Eu só não sei de nada. É diferente. Se eu tentar aprender, eu aprendo. Venha conhecer o Feirão de Skins, uma das maiores comunidades do mundo de comércio de skins de CSGO. Acessando o link aqui embaixo, você tem acesso ao Facebook e também ao Telegram do Feirão. Ambas as comunidades são gratuitas e você consegue comercializar diretamente com a outra pessoa, garantindo assim um preço justo. Participe já! Quando que é o Power Ranking? Amanhã. Mudamos pra segunda-feira, né? Então, nenhum dos times que for campeão aqui pode passar a luz grande, por exemplo, né? É que os times que estão jogando aí, eles já estão na frente, né? Ah. Vamos lá, Alex. Piecing it together. Estou dando a double swing, Peek, e... Oh, turns to Flash. Ele tem um monte de coisa com isso. Alex tem tudo! Isso é suposto a ser o fim. Alex wants to extend play. Just took a little. Ele é ele. Ele pode ir em qualquer lugar. Criado de imaginação. Ele pode ir para o topo. Oh, meu Deus! Você é um beijo! Oh, meu Deus! Representando o UK, ele está empréstimo. Alex McMeekin pode tomar um bow. Cheguei, guys. Cheguei em Guarulhos. Cara... Quase não consegui embarcar. Eita, excesso de peso no avião? Cheguei no horário. Gal, é todo um rolê. O Liminha está fitness agora, Gal. Ele está querendo engordar ele. É, o Gal está no rolê de... Eu falei para o Michel, Gal. Ontem lá do Mac, lá. Ficou seduzindo o menino, Gal. Olha o Gal. O Gal chega no drive-thru, ele fica... Liminha, olha ali, olha esse hambúrguer. Olha esse hambúrguer. Olha essa batata. Liminha, olha aqui. Está sensualizando o hambúrguer. É. Pô, eu tenho que passar. O Liminha, ele está no banco de trás. Eu estou enxergando. Às vezes o Liminha não está enxergando. Eu preciso passar para ele o que está tendo. Está ligado, Gal. Agora, se eu não falo nada disso e os caras perdem, sem eu ter zicado nadinha, 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 vai sobrar tudo para a rapaziada lá. E que amigo sou eu se acontecer isso? Gal, você não lembra aquele meme lá, velho, que eu fiz? É. Com canalhas, hienas e covardes tacando granadas e bombas nos times brasileiros. E você é o protetor silencioso. Parabéns, Deus. Parabéns, Deus. Parabéns. Está duro, está duro. O cabeça de bigorna zicou foi tudo. Imperial over time. Liminha pela nação. Sacrifico o cabeção. Liminha pela nação. Sacrifico o cabeção. Nesse chat tem talento. Nesse chat tem gênio. Nesse chat tem empresário de sucesso. Nesse chat tem estrelas. Esse chat brilha, Gal. É duro, né, velho? Todos da praça amanhã, Michelão. Segura, né? Segura, né, Nibir? Isso daí é amanhã, cara. Às 18 horas aí. Amanhã vai pegar fogo, hein? Vai pegar... Vocês tinham que trazer o Zevice, velho. Por que vocês não trazem um convidado de vez em quando? Está aí. Quando você estava comemorando lá o Imperial quase levando para o OT, o jogo já tinha acabado. Está ligado? É 3, 4, 5 minutos de delay que tem no negócio. O que é isso, rapaziada? Bagulho feio, mano. É que, tipo assim, eu sei que muita coisa é do roleplay e esse roleplay faz parte. Essa brincadeira faz parte. Tipo assim, ah, Galê, Zico, ô, tá, e zoeira. Legal, porque quem zoa tem que ser zoado. Está ligado? Para mim é assim, mano. Se eu brinco com a rapaziada aqui, a rapaziada brinando comigo e por aí vai, legal. Mas tem uma molecada, mano, que está levando o bagulho ao outro nível. Está ligado? Gente, é, pô, desculpa, mano. Perturbado, mano. Que não entende a vida. Coisa de perturbado, mano. Pelo amor de Deus, rapaziada. Vamos se orientar aí, porra. Para o Michelão e depois ele fornecer para mim. Limas, tudo bem? Do R&M, cara. Você falou de comprar vara, mas tira a sua de perto. Ela está muito perto da minha boca. Olha lá, mais um banido. Eita, não me banho, que foi engraçado. Te amo menor que três limas. Pô, quem que é ban? Quem que é ban? Liminha, seu bigode não te atrapalha na hora de comer? Quem que é ban? Não! Toma! Não, 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 não. Me mata, me mata, cara, me mata. Me leva para o inferno. Eu quero morrer mesmo agora. Eu que quero morrer. Amanhã, Gal, quem chegar pela Winner e começa com a zero. Cara, não tem Winner e Lauer, né? Aqui são duas semifinais. Nossa, que isso? O 1962 matou dois. Quê? Nossa, velho. Ele matou dois caras da... Aqui acabou. Opa! Opa, Elian. Elian, olha lá, brinca com ele. Deixa ele ali. Isso, no cativeiro. Liminha, me apaixonei pela namorada do meu amigo. Me sinto mal. Está no cativeiro. Mas é aquela velha história. Namorada de amigo é que nem cebola. Acabou as mensagens. Você come chorando. Não tem mais mensagem hoje. Acabou. Não tem mais mensagem hoje. Uh, eu perdi ainda. Deus! Pai! Todo poderoso! Me ajuda, meu Deus! Vamos voltar. É para você. Alô? Tamo junto, professor. Valeu. Alô? Ué, peraí. Eu desliguei. Eu desliguei. Peraí. Nossa. Meu Deus. Calma. Era o Vini? Quem era? Nossa. Alô? Caiu. Caiu. Quem era? Oi. Oi. Boa noite. Boa noite. O Smoke está subindo pela cruz. Eles conseguem passar por trás. O Hunter, dois para o bom já. Outro com o swing. Faz o terceiro. Só o Forrester. Mas ele está pronto para o Alexei. Ele sabe que ele perdeu o Smoke. Algumas vezes. O spams ele. O Monessy versus Forrester. E eles ambos têm a informação. Plant agora. Forrester com o commit. Monessy está subindo do catwalk. Forrester needs the one tap. Oh! And there it is. The clutch. Four in the round that he puts a stop to Hunter's Heroics. Winning it. Alexei's moved back to B. He's got Nade. Elion's low. Jax has just gotten tucked in. This is a nice spot right now. They might not clear it. They're running with their backs turned. Double down for Jax. And he's looking for more. Third. And maybe four. Elion. No where to move. And ten health to do it. Jax is just patient. And that is what the doctor ordered. Four frags. And a shutdown round. G2 needed that. Fallen. 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 Ah, agora ele brinca, velho. Agora ele brinca, Focão. Agora ele brinca. Agora ele brinca. Fallen. 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 Oh, que beleza. Ah, não, 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 não. Não parem o que falam é go, go, go. O melhor nisso é o sol, sol, sol. Eu amo esse flow, tipo slow, low, low. É no show, é no go, é no campo, jo. Eu sigo nesse clube, é go, go, go. Pela vibe que eu tô sem descanso eu vou. E só quando eu morri pode ser.